Primeiro dia do campeonato aqui hoje e são sete e vinte aqui e tá em hold. A próxima chamada vai ser às oito daqui a meia horinha e aí vamos lá falar com o Renato ver se vai rolar ou não. A galera agora tá em Dibá, se rolar rola lá, é aquela praia de lá que o Gabriel tava fazendo free surf, que aqui no Snapper as bancadas tão horríveis, não tem areia e não tá tendo onda. Então vamos lá ver qual vai ser a chamada de hoje, tá chovendo pra caramba, mas tem altas ondas lá em Dibá. E vamos lá, ainda tem a possibilidade de ter o Airshow né, a competição de aéreos que vai sair da Red Bull. Bora lá! Tô indo ali agora encontrar o Renato pra ver a chamada. Acho que mais um holdzinho de uma horinha pra postar aqui no Instagram da WSL. Caraca, uns 5 minutos de ladeira ali, de Snapper até Dibá, mas tô indo lá. Fala aí Renato, como é que tá a possibilidade aí? Como é que tá a possibilidade de ter? Ó Felipe, depois de uma manhã com muita chuva, finalmente agora deu uma clareada. A boa notícia, as ondas estão muito boas aqui em Dibá. A gente tá ainda em espera até 9h45, horário local, pro possível começo às 10h05. Com o primeiro round dos homens, as meninas também estão on hold e possivelmente no final da tarde, se der pra terminar esse round número 1, o Airborne. O Red Bull é bom, então muita ação vindo aí, vocês não podem perder. E como é que foi essa mudança de lá pra cá? Cara, logisticamente dá até pena do pessoal do staff, do evento, né, que tem que fazer, depois de quase 3 semanas construindo o site em Snapper, ter que mudar aqui pra Dibá, num dia daqueles de cacau de chuva, lestada, pra quem, né, no Brasil a gente chama de lestada. Muita chuva passando e realmente muito difícil, tudo alagado, um trabalho difícil pro pessoal do broadcast, do evento, mas finalmente a estrutura aqui tá pronta, os juízes já estão em posição, a gente deve começar logo. Valeu! O evento tá on, começando em 5 minutos. Vambora! Primeiro evento do ano, mulher! Vambora! Vambora! Se inscreva no canal. 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 E aí